Música Especial Mirna Porcaro, um oferecimento Gisele Decorações, cortinas, cobreleitos, persianas e papéis de parede. Tom sobre tom, móveis e adornos originais. Hogar, objetos do mundo. Estúdio cerâmico, acabamentos nacionais e importados. Abajur de arte, a luz diferente. Artefato, design, performance, valor. Versão brasileira, áudio, vídeo e automação. Galeria Carminha Macedo, www.carminhamacedo.com.br. Marie Camille, faz a diferença. MG Mármores, www.mgmármores.com.br. Iluminar, www.iluminar.com.br. Vamos ao quarto especial Mirna Porcaro. Para quem está acompanhando toda semana, desta vez nós vamos exibir as suítes e a parte íntima da casa dela. Música Dificilmente a gente encontra um quarto de casal com uma dimensão como esse. Como é que foi na hora de projetar o seu quarto? O que era mais importante para você de função, equipamentos, mobiliário, enfim? Quer saber? Descanso da guerreira. Trabalho muito, gente. Trabalho muito. Eu queria descansar. Eu queria uma super cama. A minha cama é uma cama muito confortável. Eu tenho a minha TV. Eu guardo todas as minhas coisas. Eu tenho o meu oratório, as minhas imagens, os meus livros. A minha luzinha tem automação. Eu tenho várias cenas aqui. Eu tenho uma vista maravilhosa da cidade. Música Todo o mobiliário foi desenhado, né? Por mim. Então, tem os criados, tem a cabeceira da cama. Que nem é desenho meu. Eu aproveitei de um ambiente da última casa cor, de umas amigas minhas. Ao lado, a gente tem o home office. Eu tenho aqui um painel. Esse painel, eu confesso que eu me inspirei na feira de dois anos atrás, em Milão, que tinha um painel muito parecido. E tem essa luzinha. Tem um line light. Tem um home theater montado aqui. E tem uma cortina, né? Eu tenho uma bay window, que faz o final do quarto. O closet é um espaço relativamente grande. Então, ali tem roupa de ginástica, roupa de festa, roupa de trabalhar, roupa de viajar, malas. Tem umas portas deslizantes e tem uma ilha, que é muito estratégica. Ali eu ponho colar, eu ponho tops, eu ponho coisas menores que eu tenho que ter sempre à vista, senão a gente acaba esquecendo que essas coisas existem. A Nicole, minha filha, ela tem lá a... Ela tem uma colmeia, onde estão todas as pulseirinhas, os anezinhos, os colarzinhos. Do meu filho, não, porque adolescente, homem, ele já é muito, assim, básico. E para os banheiros? Você escolheu o mesmo revestimento e unificou para todas as suítes? As suítes íntimas todas têm o mesmo mármore, que é o mármore travertino silver. O meu banheiro tem uma bancada dupla, tipo tanque, e aí tem uma ducha diferente, tem uma banheira de hidromassagem, tem uma pia de lavar o cabelo, dessas de salão. Queria ressaltar também os armários sobre as bancadas, que eles são, assim, grandes perfumarias. Todos os cremes, todos os produtos, eles estão ali armazenados, fora os roupeiros que estão sobre as bancadas, que também têm alguns outros armários de depósito. Quarto de adolescente, eu considero que é um ambiente fácil de resolver, porque eles querem tudo no espaço, função, forma e cor. É, e tem aquela coisa do aspecto lúdico. No caso da minha filha, Nicole, ela ama a combinação de lilás com azul. Então, a gente escolheu a combinação de laca brilhante, lilás, e foi um lilás diferente, um lilás mais seco e com todo, assim, puxador embutido, misturando acrílico para dar leveza. E a gente usou o azul na manta da cama, que é uma manta muito trabalhada, em seda pura, extremamente trabalhada, com um captonado bem puxado, para dar essa coisa bem fofinha, bem gostosa. Em contraponto, eu usei na parede uma fibra de vidro. E usei vários aspectos de iluminação. Eu usei uma lâmina de luz atrás do painel lilás da cama, móveis em acrílico. E aí tem o home office, onde ela trabalha, ela tem todo o equipamento de computador, de impressora, onde ela guarda os livros, os alvos, as fotos das amigas. Meninos, adolescentes, parecem clientes fáceis, mas na verdade podem ser bem exigentes. Estou errada, Mirna? Não, está certíssima. Eles fazem o gênero low profile, mas na hora que eles vêm, está todo mundo ligado na decoração, nos detalhes e tudo, meu filho começou a entrar em depressão. Ninguém está ligando para mim. Aí ele falou assim, mãe, eu quero escolher as cores, quero escolher as texturas, quero lugar para as minhas coleções de carrinhos e tal. Quero verde limão muito aceso no meu quarto. Aí eu fiquei péssima. Falei, meu Deus, como eu vou fazer um quarto legal, com verde limão muito aceso. Fiquei com medo. Aí eu dosei com a madeira ébano e consegui um equilíbrio. Sem o brilho, ela é fosca. E joguei o brilho na laca amêndoa da maior parte da composição. E alguns acessórios em preto, uma coisa masculina, uma coisa jovem. Fiz um painel em couro, amêndoa também, até o teto para a cabeceira dele. Tons bem neutros na cama, uma chese ultramoderna, para que ele visse TV, para que ele recebesse os amigos. E eu acho que o resultado ficou muito legal. Tchau. 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 Tchau.